Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. NBA. Boston Celtics elimina a planta, agora enfrenta 76ers Metropolis, o Boston Celtics está classificado para a próxima rodada dos playoffs da NBA. Mesmo jogando fora na State Farm Arena, a franquia de Massachusetts se recuperou da última derrota, que foi vencida nesta quinta-feira por 128x120, e eliminou o Atlanta Hawks fazendo após 4x2 na temporada, Celtics enfrenta a piladopia 76ers, de Joel Embiid o primeiro jogo entre os times é nesta segunda-feira, às 20h30 Leia, a reportagem completa no Tee Playoffs, parceiro do Metropolis João Carlos tem uma filha ilegítima, segundo informações El Confidencial.